Aê, aê, diante das mazelas que o sistema traz da periferia Temos isso a dizer, estado de necessidade Olha lá, podia ser mentira, conflito mental Até pra sempre, mas a guerra não tá no final Desde menor na maior, arte volei na rua Assim ela fascinava de noite, até na rua assimilava problema social Pela confunda, a polícia sempre foi desafeto Mesmo sem o caso, piora o momento As viaturas virou pleco, louco alto, evolução na postura Analisava palma a palma, indagava a culpa Mesmo assim, meu semblante desconfiado, vivia a palavra Foi esse brinco verdadeiro, Teutônio Vilela E eu tenho plana pra trocar na proporção da cara E vi suposta decadência, além da favela não perdoou Roubou trabalhador, entrou na cinta, negou Ó, bandido perigoso, tem respeito nas margens Gela do som nativo, eu vejo algo errado Explosão no banco, pum, meteu pulga de cavalo E me passa pano, paladrão procurado Reparei, soltado na periferia Sem saúde, moradia, ostentação, autopim Mas aí, a constante se propagava Não lutava pela favela, mas matava Pela barca, mania de grandeza O pobre sempre se matou Veja bem, quantos moleque desandou Pelo amor, pela falco, pelo brilho da RR de noite nos baile E eu tô na rua, honestamente eu sei, ó Mas tem luz na correria, pelo mal ou pelo bem Mas mano, tá cheio de falso querendo nosso fim Eu sei, você sabe, geral tá sabendo Muitos corrompidos, vários irmãos morrendo Dinheiro todos querem, homens ou mulheres Querendo melhoria pra sua família Todo mundo sabe, ninguém se engana Ninguém é bobo, mas só reclama São Paulo é a gangorra do vai e do vem Você pode ir bem alto e cair também A esperança se foi e ninguém viu Mais uma criança que morre no Brasil Eu reclamar com quem, com quem será o que eles querem É você se calar, eu estava em São José Sentido em Caraí, refletindo pra caralho No que se passa aqui, bicho louco Tem todo lugar, se fosse assim eu nem saia pra trampar Tempos modernos, várias sequelas Várias fitterradas dentro da favela Favela, 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 favela Aí, quem rouba, quem mata pelo quilate Foi emissor de saudade Pouca idade e nova era As mazelas carimbou sequela no espaço só Virtude em função de fraude, mano Honestidade é obrigação, não qualidade Estado de necessidade Boa Obrigada do pessoal Obrigado Obrigada Obrigado Obrigado.